E aí 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 Toma ali papai E aí E não tá bem tomar tá bem tomado Toma a linha, meu filho Vem, garoto Nem vi a cara dele ainda Vem, garoto Que assunto lindo Nossa, que toma a linha, meu filho Calma, tá tranquilo Vamos garantir o bicho Meu Deus do céu Vai, garoto Vou levar aí, tá? Peixe lindo Nossa Não quer vir não, né? Eita Vamos ter que negociar aqui Ai, 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 ai Ah não, tá bem fisgado Ah, papai Uh Ah Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Por mais um peixe Ó, cuidado Moçada Graças a Deus Mais um peixe aqui na Amazon Tucuna Dia batalhado Saíram alguns peixes Eu tô finalizando o dia com esse Cavalo aqui, velho Deu uma zigue-zara com toda Vamos Medir ele aqui Pra nossa brincadeira interna aí E aí vocês também Acabam sabendo o tamanho dos peixes Um algão Segura ele aí, ó Vem cá, garoto Olha que peixe lindo Bem saudável Esse aqui, olha só Nossa, que máquina Vamos lá Vem cá, garotinho Aí, ó Cabeçinho Aí, garoto 65 Mas ele tá mais pesado Que aquele outro Coisa linda, hein Olha que peixe Vamos lá Fugão Vamos soltar aqui Galera, ano que vem Eu já falei pra vocês Eu sempre gosto de confirmar Tanto eu quanto o Hugo Estaremos aqui novamente, né Mais uma data Ano que vem pra vocês Então se você quiser Vir aqui na Amazônia Conhecer Saiba que é possível Pra todo mundo A gente faz um Um bem bolado aí Que todo mundo consegue vir Tá bom? Então é só entrar em contato Comigo ou com o Hugo E ano que vem Vocês vão vir pegar ele aqui Um pouco mais Tá bom? O garoto Quando você quiser Que amanhã Seu Joaquim Entra aqui e pega ele Ah, garoto Obrigado, meu Deus Valeu, Felipão Já dá Fuguei Obrigado Dia Tudo bem? Tudo bem Prazer, Felipe Prazer Você é a esposa Daquele menino lá? Ah, tá Corajosa Tu, hein Vamos deixar uns refri Pra vocês, hein Eu achei o celular Achou? Eu quero Tá aqui Me dá, então Não sei se eu vou passar Se eu não consegue Vai estar aqui Só vou mostrar Meu material É, eu preciso mostrar agora, né? Quem tá de líder Não precisa mostrar agora Pera aí, Zezé Pera aí, Zezé Pera aí, Zezé Pera aí, Zezé Pô, dublei a foto Tá com o barranco Deixa eu se falar Deixa eu se falar Deixa eu se falar Manda um lanche pra mim, hein, então Nós estamos assistindo tanto no barranco Que tem uma terra, né? Não, mas é Tem que ser na beira do barranco, velho O segundo que eu peguei Aí ele se bateu na água Assim, eu dei a primeira arrastada E ele já grudou E o outro eu tirei E ele, cara Daqui lá dentro do mato Assim, ó Piche grande, irmão Corre em cima Corre em cima No É peixão Eu te ajudo Vamos lá Fica tranquilo Deixa a faixa ali, hein Relaxa, irmão Pode relaxar que é nóis Só deixa esticado Toma a linha, garoto Não, fica tranquilo Meu Deus, que peixe grande Meu garoto Ele tá tirando pra cá Isso aí, não dá muito moral pra ele, não Isso, pode ficar pra cá Caralho, é peixe muito grande, Hugo Nossa senhora É peixão, mano Meu Deus do céu Um açu lindo Toma a linha, papai Tá tremendo a perninha? Um pouquinho E briga, hein? Fica comigo agora E briga, hein? Calma Tá bem ferrado Bora, garoto Obrigado Tremeu Tremeu a perninha? Ai, feixe bom Tá com o bogo aí? Peixão, velho Tá, já segura Vai lá pra frente Depois a gente mete Fica frio Vamos fazer a foto primeiro Sobe ali Se agacha Boa, garoto Fica em arari, hein? Cor nova Arari Ó, vamos medir então Vamos olhar aqui primeiro Cabeça pra lá Feixão, velho Fecha bem a boquinha Não pula, por favor, querido A gente quer ter o bem Deu 68 68 Aí, vamos pra soltura, galera Você tá desse lado aqui Você é bruto demais, cara Amo, linducado Caramba Caramba Ah, tremeram Ó